Ah, mas tô sem companhia. Vou ver se eu arrumo. É, olha essa pegadinha que ela vai fazer bem bolada. Coloca aí, coloca aí. Vamos rir, vamos rir. O que foi? Vamos lá nós três. Não. Solta a mão dele. Solta a mão dele. Então vamos nós três. Não, lógico que não. Lógico que não. Eu e você. Eu e você. Acho que não. Ele é meu namorado, você tá louca? Tá bom. Você tá louca? A mulher do cara, a mulher. Meu, você quer apanhar, né? Vamos nós três. Você quer apanhar? Você quer apanhar? Não, não quero mais. Você vai bater? Então vamos nós três. Dá mãozinha você, então. Me dá a mão. Você vai apanhar? Solta a mão dele. O que foi, ô? Vamos passear. Vamos passear. Solta ela, você vai apanhar. Você vai me bater? Vou. Ai, vamos rir, vamos rir. Tá bom, pera aí. Só uma companhia, só que eu queria. Tira a mão dele, vai. Não, vamos lá nós três. Não, Sassu, tá louca? Vamos lá nós três, que bonitinho. Então me dá você, Sônia. Não, Sassu. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, larga ele. Por quê? Não, larga nós três. Eu me escuta, velho. Eu posso com isso. Nós três, a gente pode andar nós três juntos. O que é isso, gente? Ah, não deu certo. Vamos andar só no parque. Tá louca, sua vagabunda? Solta a mão dele. Cara de me xingar, só quero passear só, gente. Vai passear sozinha. Tá bom, tá bom. Filma assim, então. Larga ele, capirão. Ah, não sei lá, abraça elezinho. Eu não quero passear. Larga ele. Deixa eu passear com vocês? Vai passear sozinha. Eu vou com vocês. Não vai. O que você vai fazer? Eu vou te bater. Vou bater? Vou. Desse tamanho aqui. Vou. Calma, calma, calma. Calma, brincadeira. Brincadeira. Câmera ali, ó. Pegadinha. Desculpa, tá? Oi, João. Tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tchau.